Meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, viu gente, eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina E hoje eu vou ficar lá com roupa, então, vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia a dia Isso aqui é minha lavanderia, viu gente, que não tá pronta ainda, né? Mas um dia eu pretendo também arrumar Ou talvez, gente, eu queria fazer isso aqui, sabe, que é um estúdio, né? Pode fazer a gravação só aqui, porque fica longe de casa, né? E é bem melhor, por causa que lá em casa, às vezes, tem alguma coisa que incomoda Som de televisão, som de som, né? Então, aqui seria bem bacana pra um dia eu poder fazer meu estúdio aqui Quem sabe um dia, né? Então, gente, olha pra vocês, olha o tanto de roupa que tem Aquelas roupas que estão ali no chão Aqui tá no balde, e já coloquei uma parte ali no tanque, já Pra lavar e vou estar mostrando pra vocês Então, meus amores, eu vou estar tirando a roupa do tanque ali Já batia uma primeira vez, né? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, viu gente? Nunca vocês colocam a mão no tanque, né? Tando ligado na tomada Porque o mordimento, que aqui já aconteceu muito caso, né? É a gente colocar a mão no tanque, tendo ligado na tomada E a gente tomar choque Ou tem gente que até morre Então, eu gosto de estar tirando aqui, ó Eu venho aqui, ó Tirei Coloquei aqui Não custa nada, né gente? E agora que eu vou tirar minhas roupas daqui de dentro Então, essas aqui eu já bati E aí eu vou tirando E aí Vamos lá. Então, gente, ó, eu tiro dessa água daqui, ó, eu tiro daqui, aí coloco nessa da outra aqui, e ali eu já vai trouxer. Eu coloco aqui no balde, né? Vou mostrar aqui pra vocês o balde. Aqui eu já coloco um maciantezinho no balde, ó, só que hoje não tem um maciante, né? Porque a gente mora na zona rural, né, gente? E é mais difícil também a gente encontrar, né, mercado assim perto de casa. Então, vou torcer aqui, aí eu coloco em outro balde ali, né, outro balde aqui, aí já levo pro varal pra secar. E é isso, gente, ó, o processo da gente aqui sempre é desse jeito. Lava, enxágua, tosse, coloca nos varal, e é isso. Vou tá passando um pouquinho do meu dia a dia, se vocês gostou, né, de me ver aqui no tanque lavando roupa, vocês deixam o joinha. E se vocês gostaram também, né, vocês comentam. E eu vou passar um pouquinho do meu dia a dia hoje com vocês. Eu vou passar o dia todo de hoje com vocês, tá bom? Eu vou passar o dia hoje com vocês. Eu vou passar o dia hoje com vocês. Agora, gente, já terminei de lavar minhas roupas, né? Coloquei meu almoço aqui, olha pra vocês verem. Coloquei aqui, ó, feijão, feijão verde, viu, gente, escaldado, ó. Coloquei carninha de porco, viu, costelinha de porco. Coloquei banana. Coloquei arroz. Coloquei uma saladinha de tomate. Coloquei o limãozinho aqui, ó. Para a gente estar colocando aqui na carne de porco e na salada também. Aí eu vou estar almoçando aqui com vocês. Vou passar o meu dia hoje todo dia com vocês. Vou pegar uma pimentinha ali, que é de lei, né? Gosto de pimenta. Pronto, gente. Já peguei as pimentas, ó. Pimentinha aqui arroz, viu, pessoal? Vamos almoçar comigo? Comida bem simples, viu, gente? Como eu tava falando pra vocês, eu tava lavando roupa, né? Não deu tempo de eu fazer nada, assim, de verdura, né? Olha só a saladinha mesmo. Eu gosto de comer assim banana na comida. Carninho de porco e feijão verde é gostoso, né, gente? Eu amo, ó. Hum! Então, gente, vou terminar de almoçar aqui, viu? Porque tem um monte de coisa ainda pra me fazer. Eu vou estar mostrando meu dia todinho com vocês. Aí, gente, já terminei de almoçar. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu fui pegar um litro de leite ontem pra me fazer um geladinho, né? O leite tinha cortado. Aí eu coloquei, ó, uma xícara de 200ml de açúcar. E fiz esse docinho cremoso, ó, pra vocês verem. Um litro de leite, gente. Ó o pouquinho de doce que deu, né? E esse pouquinho aqui, ó, que eu vou estar comendo aqui agora. Ficou bem cremosinho, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Bem gostoso. Então, gente, eu... Agora já tá tardezinha. Já é mais de cinco e meia. E eu passei o dia quase todo trabalhando. Mas não gravei tudo também, né? Gravei algumas coisas pra mostrar pra vocês no meu dia a dia hoje aqui com vocês. E agora eu vou estar fazendo aqui um café, né? Pra jantar. Então, hoje a gente não vai jantar comida, né? Vou estar aqui fazendo um café. E voltando bem, gente. É, fazer umas batatas doces. E aí eu vou ver o que eu vou fazer à noite pra gente jantar. E aí eu vou mostrando pra vocês, viu? O que eu fiz aqui eu vou mostrar com vocês. Hoje, meu dia, passei todo dia com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O maridão tá só preindo feijão, gente, ó. Então, gente, ó, pra vocês verem minha mesa hoje, que eu fiz de jantar, viu? A gente olhou a jantar. Vai ser um café, ó. Nós comei pra vocês. Hoje eu tenho companhia, viu? Tem o marido aqui do lado. Então, dá uma boa noite pro pessoal aí, meu amor. Boa noite, pessoal. Então, gente, ó, eu fiz aqui um bolo, ó. Tem um bolinho aqui. E aqui também eu fiz um ovinho consigo, ó. Uma batata doce. E aqui tem um beiju. Café. E aqui tem, ó, bolacha. E aqui eu disse que tem que ter pimenta pra comer o ovo, ó. Então, bota na café. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Então, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado do meu dia todinho com vocês hoje, viu? Vou terminar de tomar meu café aqui, hein? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ó. Beijo pra vocês, gente. Tá tchau, pessoal, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.